Música Sem nada declarar Resolvi compor Algo que transcendesse Tudo que é de normal Mas meu sonho Nunca poderia tornar-se realidade Sabe por que? Meu amor Por mais que eu tentasse Te explicar meu amor Que tanto relatasse Que nenhum valor Vai tirar Você de mim Quer saber Me imagino Se nenhuma reforma Ou nenhuma crítica Vai atingir Os poderosos É fato Ou do popularesco Mas eu ainda Posso ter minha vez Peço 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 É Peço Peço Peço